RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos realizar uma introdução ao equilíbrio de solubilidade. Para começar a nossa conversa, vamos dizer que temos um becker com água destilada a 25 graus Celsius. E a esse becker, nós vamos adicionar um pouco de sulfato de bário. O sulfato de bário é um sólido branco e uma pequena quantidade de sulfato de bário se dissolve na água e forma íons de bário 2⁺ em solução aquosa e íons sulfato 2⁻ em solução aquosa também. Deixe-me desenhar isso aqui em nosso diagrama. Vamos formar alguns íons de bário 2⁺ e alguns ânionsulfato. Mas a maior parte do sulfato de bário permanece não dissolvido. Então, vamos desenhar isso aqui no fundo do becker. O sulfato de bário pode se dissolver para formar íons de bário 2⁺ e ânionsulfato em solução. E, ao mesmo tempo, é possível que o íon bário 2⁺ se combine com ânionsulfato para formar um precipitado de sulfato de bário. Quando a taxa de dissolução é igual à taxa de precipitação, o sistema está em equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio é chamado de equilíbrio de solubilidade. E, quando o sistema está em equilíbrio, as concentrações de íons de bário 2⁺ e da solução de ânionsulfato são constantes. Além disso, a quantidade de sólido também é constante. E isso forma o que nós chamamos de solução saturada. A equação balanceada mostra a dissolução de um sal de sulfato de bário. E, a partir da equação balanceada, podemos escrever uma expressão da constante de equilíbrio. Vamos dizer aqui que a constante de equilíbrio, k, é igual à concentração de bário 2⁺. E, como há um coeficiente igual a 1 na equação balanceada, essa concentração é elevada à primeira potência. E isso vezes a concentração de sulfato, também elevada à primeira potência. Como os sólidos puros são deixados de fora das expressões de constante de equilíbrio, não incluiremos o sulfato de bário sólido. Para equilíbrios de solubilidade, escrevemos kps, onde o ps significa produto de solubilidade. A constante do produto de solubilidade, kps, tem apenas um valor para um determinado sal a uma temperatura específica. Essa temperatura, geralmente, é de 25 graus Celsius. E kps indica quanto desse sal vai se dissolver. Por exemplo, a 25 graus Celsius, o valor kps para o sulfato de bário é 1,1 vezes 10⁻¹⁰. Quando o valor de kps é muito menor que 1, isso indica que o sal não é muito solúvel. Portanto, o sulfato de bário não é um sal solúvel. Se o valor de kps for maior que 1, como é para algo como o cloreto de sódio, isso indica um sal solúvel que se dissolve facilmente em água. A solubilidade de uma substância se refere à quantidade de sólido que se dissolve para formar uma solução saturada. Um detalhe interessante é que, normalmente, as unidades de solubilidade estão em gramas por litro. A solubilidade molar se refere ao número de mols do sólido que se dissolve para formar 1 litro da solução saturada. Devido a isso, a unidade de medida vai ser mol por 1 litro, ou apenas m, de molar. Os valores de kps podem ser usados para prever as solubilidades relativas de sais que produzem o mesmo número de íons em solução. Por exemplo, o cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata produzem dois íons em solução. Vamos ver a equação de dissolução do cloreto de prata aqui para ver por que isso é verdade. O cloreto de prata sólido se transforma em Ag⁺ e Cl⁻. Então, temos aqui um íon Ag⁺ e um íon Cl⁻, para um total de dois íons em uma solução. Poderíamos escrever equações semelhantes para o brometo de prata e também para o iodeto de prata, de modo que todos eles produzem dois íons em solução. No entanto, um sal como o cloreto de chumbo 2 produz três íons em solução. Sendo assim, o cloreto de chumbo 2 vai fornecer um íon Chumbo 2⁺ e dois ânions Cloreto em solução. 1 mais 2 são três íons. Como o cloreto de chumbo 2 produz três íons em solução, podemos determinar sua solubilidade em relação aos outros três comparando os valores de kps. Aqui estão os valores kps para os três sais a 25 graus Celsius. Para o cloreto de prata, temos 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Para o brometo de prata, temos 5,0 vezes 10 elevado a menos 13. E para o iodeto de prata, temos 8,3 vezes 10 elevado a menos 17. Ao comparar sais que produzem o mesmo número de íons, quanto maior o valor de kps, maior a solubilidade do sal. E como o cloreto de prata tem o valor kps mais alto dentre esses três, o cloreto de prata é o sal mais solúvel. Para saber por que isso é verdade, vamos examinar a expressão kps para o cloreto de prata, que podemos obter a partir da equação balanceada. Quanto mais alto for o valor de kps, maior será a concentração desses íons no equilíbrio, o que significa que mais do sólido deve ter se dissolvido. Portanto, o cloreto de prata tem a maior solubilidade dentre esses três sais. Vamos dizer que temos um pouco de fluoreto de cálcio sólido, que adicionamos à água pura a 25 graus Celsius. Em algum momento, o equilíbrio é alcançado, e a concentração de equilíbrio de íons cálcio 2⁺ é medida, e tem um valor de 2,1 vezes 10 elevado a menos 4 molar. Nosso objetivo é calcular o valor de kps para o fluoreto de cálcio a 25 graus Celsius. O primeiro passo que temos que fazer é escrever a equação de dissolução do fluoreto de cálcio. Vamos colocar aqui o CaF₂ sólido, e sabemos que o cálcio forma um cátion 2⁺. Então, escrevemos aqui Ca²⁺ em solução aquosa, e, para equilibrar tudo isso, precisamos de dois ânions fluoreto. Portanto, temos aqui 2F⁻, também em solução aquosa. A próxima etapa é usar a equação balanceada para escrever a expressão Kps. Kps é igual a... Nós temos 1 como coeficiente na frente de Ca²⁺, então temos aqui a concentração de Ca²⁺ elevada à primeira potência, vezes a concentração do ânion fluoreto. e, como existe um 2 como coeficiente, a concentração do ânion fluoreto é elevada à segunda potência. Para uma expressão de Kps, essas são as concentrações de equilíbrio. E já sabemos que a concentração de Ca²⁺ no equilíbrio é 2,1 vezes 10⁻⁴. Portanto, isso pode ser substituído na concentração de equilíbrio de Ca²⁺. Aqui está a nossa expressão, com 2,1 vezes 10⁻⁴ já substituído. E agora precisamos substituir a concentração de equilíbrio do ânion de flúor. Em nossa equação de dissolução, temos que a proporção molar entre Ca²⁺ e o ânion fluoreto é de 1 para 2. Dessa forma, em equilíbrio, há 2 vezes mais íons fluoreto em solução do que íons Ca²⁺. Portanto, a concentração de equilíbrio do ânion fluoreto é o dobro dessa concentração para o Ca²⁺. Sendo assim, a concentração de equilíbrio do ânion fluoreto é igual a 4,2 vezes 10⁻⁴ molar. Sabendo disso, ao fazer os cálculos, chegamos à conclusão que o Kps para o fluoreto de cálcio é igual a 3,7 vezes 10⁻¹⁰, e isso a 25 graus Celsius. Os valores de Kps podem ser difíceis de medir, e portanto, livros diferentes geralmente fornecem valores diferentes para Kps na mesma temperatura. Por exemplo, para o fluoreto de cálcio a 25 graus Celsius, um livro tinha Kps sendo igual a 3,5 vezes 10⁻¹⁰, mas outro já tinha um valor igual a 3,9 vezes 10⁻¹⁰. Como encontramos 3,7 vezes 10⁻¹⁰, esse parece ser um cálculo muito bom para os números que usamos em nosso problema. Agora vamos finalmente pensar sobre a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. Quantos mols de nosso sal se dissolveram para formar 1 mol de nossa solução saturada? Bem, a proporção molar de íons cálcio 2⁺ para o fluoreto de cálcio é de 1 para 1. Como a concentração de íons cálcio 2⁺ na solução é 2,1 vezes 10⁻⁴ molar, esse número também deve ser a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. Portanto, para esse problema poderíamos dizer que usamos a solubilidade molar do fluoreto de cálcio para calcular o valor Kps do fluoreto de cálcio. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!